Com a maior evolução do país em setembro, o comércio do Paraná acumula alta de 7,2% no ONU. Quem conta os detalhes para a gente é o Pedro Brodbeck, lá da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay e todos que nos acompanham aqui no Paraná em Pauta. O setor do comércio do Paraná teve o maior crescimento do país no mês de setembro. Os dados que foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira mostram que o volume das vendas aqui no estado aumentaram 20% em relação ao mês de agosto. O resultado ficou muito acima da média nacional, que foi de menos de 2% no mesmo período. O Espírito Santo, por exemplo, que registrou o segundo maior aumento do país, teve crescimento de 6% ao longo do mês. Com isso, o Paraná registra um crescimento acumulado no ano de 7,2%, o que também é superior à média nacional de 4,5%. Este aumento foi puxado pela venda de veículos, motocicletas e peças automotivas, que acumula alta de 20% desde o início do ano. E também no setor de imóveis e eletrodomésticos, que cresceram 15%. Mais informações sobre a pesquisa mensal do comércio do IBGE você encontra no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até amanhã.